Ó, vamos virar um pouquinho, virar a página e falar de outro assunto, mas que tem a ver com o nosso dia a dia, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. A LGPD, como é conhecida, fala sobre o tratamento dos dados pessoais sensíveis, seja na esfera física ou na internet, e feito tanto por pessoa jurídica ou física. É algo bem complexo, pessoal, mas que vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e também de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Hoje nós vamos entender como é que funciona a LGPD dentro de grupos de WhatsApp, grupos empresariais, grupos familiares, grupos de escola, né? Os pais, que geralmente fazem grupos de amigos. Nós estamos conectados com a bacharel em Direito, advogada especialista em LGPD, a Karen Nunes do Nascimento. Karen, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Gi, boa tarde. É um prazer participar do teu programa de novo, né? Pra estar tratando sobre esse tema, que realmente é muito relevante. É muito relevante mesmo. Como é que a LGPD se enquadra dentro dos grupos de WhatsApp? Bom, é importante destacar que a LGPD, ela regula todo tipo de tratamento de dados, independentemente de onde ele ocorra. Seja ali nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, quando a gente faz uma publicação no Instagram, no Facebook, LinkedIn, né, etc. Se nós reduzirmos o nosso foco apenas para os grupos de WhatsApp, né, especificar dentro de grupos, os maiores cuidados que nós temos que ter seria relacionado ao compartilhamento de imagens e de dados com pessoas que estão fora desse grupo. Porque, por exemplo, num grupo de escola, você, quando compartilha uma informação, você tem um foco de direcionar aos pais ou a um grupo de professores. Então, quando um dos membros retira uma informação desse grupo e compartilha com alguém de fora, essa informação tem que ser, sim, considerada e muito bem cuidada com quem está acontecendo esse compartilhamento, né? Interessante. Seria até a minha próxima pergunta, mas eu acho que você conseguiu exemplificar, né? Por exemplo, num grupo de escola, quais atos seriam considerados violações, né? Nós temos essa situação da escola, grupos de trabalho, né, de empresas, da empresa, enfim, de amigos. Tudo isso, então, quer dizer, tudo que você está compartilhando ali, conversando, se você botar em outro lugar, né, se você compartilhar em outro espaço e que for considerado dentro de alguma coisa de proteção de dados, é enquadrado na lei, então? Sim. Um bom exemplo de um ato de violação, né, seria o compartilhamento de fotos de criança, por exemplo. Às vezes tem um evento num colégio, uma festa junina, e aí é compartilhada ali pelos professores ou pelos orientadores as fotos das crianças nesse evento. Se a gente compartilhar essa imagem, né, sem o consentimento dos pais, por exemplo, como se trata de uma imagem de um menor de idade, é considerado um dado sensível. A mesma coisa acontece quando é um grupo de clínica médica, em que é compartilhado ali com os profissionais, os médicos que atuam naquela clínica, é exames de pacientes. Esses exames, eles também são considerados dados sensíveis. Então, por mais que não tenha ali uma imagem, né, a foto de uma pessoa, mas tem sim informações relevantes. Cata de nascimento, nome, informação sobre qual tratamento ela está fazendo, e tudo isso tem que ser bem cuidado, né? Não podemos simplesmente sair compartilhando as coisas, as informações das pessoas, né? Essa exemplificação, né, da foto de crianças é bem importante, acho que o pessoal de casa conseguiu visualizar. Quais são as punições previstas na lei, né? E pra quem são? Pra quem compartilha uma informação, né? A gente está falando dessa situação específica dos grupos, né? A gente quis falar sobre isso, mas nesse caso, como é que é a punição? Então, na verdade, como a punição prevista na lei, de acordo com o artigo 52, pra arrasamento de dados, ela é... Começa com uma sanção administrativa de uma advertência, então, muito focado para a empresa, né, para a pessoa jurídica. Quando é uma pessoa física, a sanção administrativa é um pouco diferente. Por quê? Porque o WhatsApp, ele já tem a mensagem criptografada entre uma pessoa e outra, onde a empresa responsável pelo WhatsApp não tem nenhuma responsabilidade jurídica, ela não tem armazenamento desses dados, ela não conseguiria compartilhar com terceiros, né? E eles começam as aulas de sanções com essa advertência e ela, a gente chama de dosimetria. Então, ah, você recebeu uma advertência, você descumpriu, aí vai para uma multa simples, depois uma multa diária, até a publicização dessa infração, né? Desse descumprimento. Ah, e pode chegar até o bloqueio e a eliminação dos dados pessoais. Então, nos grupos de WhatsApp na questão da pessoa física, a NPD, ela ainda, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não regulamenta de forma específica quanto ao WhatsApp em si, né? Pelo menos não pessoa física, só a partir das pessoas jurídicas. Entendi, acho que deu para entender. A fiscalização, né? A gente está falando aí, você acabou de falar da questão do WhatsApp, que ainda não existe algo muito bem certinho, regulamentado, né? Mas, no geral, quem é que está fiscalizando isso, né? Porque quando você fala em internet, gente, você fala de um universo infinito. É finito, mas é infinito. Não sei se eu me fiz entender. É, mas é exatamente isso. Quem fiscaliza esses dados no Brasil é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A NPD. Eles fiscalizam só em 2022, foram 1.043 requerimentos de denúncias que eles tiveram e 287 notificações. Disso tudo, só oito processos foram para frente, né? Tiveram seguimento, processos administrativos, e que houveram realmente ali o contato com as empresas, né? Foi verificado que realmente teve um vazamento de dados, e esse ano, em 2023, esse número é para ser bem maior. Porque como eles também começaram a reglamentação agora, os índices tendem a crescer até todo mundo se acostumar que a lei realmente já é efetiva e que ela realmente tem uma penalidade, que ela vai ser aplicada, né? Sim. Gente, essa lei é muito importante, viu? Porque, assim, a gente já falou aqui sobre rastros digitais, né? Quem é das antigas, né? Sabe muito bem. A gente já fez na internet, assim, e não estou falando de nada, assim, demais, mas é um dado que tu bota em um site lá que não existe mais. Cadê aquele dado? Mas é o seu dado pessoal, né? Então, eu acho que essa legislação que foi criada em 2018 começou a valer, acho que a partir de 2021, né? É muito importante. E agora, eu gostaria, para finalizar, Karen, mais do que você já falou, mais importância ainda daquilo que tudo que você explicou para a gente é saber como denunciar. Porque a gente, nós, nós cidadãos, nós temos que ficar de olho. Como é que a gente denuncia? Então, entrando em contato com a Agência Nacional de Proteção de Dados, pelo site, né? Tem um portal de denúncia. E você reporta a empresa, a situação, o que aconteceu, se tiver ali imagens, prints, pode fazer a abertura do requerimento ali, da denúncia. E a denúncia, normalmente, ela não tem identificação, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer, não vai gerar nenhum efeito. Às vezes, a gente tem medo de denunciar, né? Mas não tem identificação. Tá certo. Karen, foram ótimas as suas explicações, viu? Hoje foi de grupo de WhatsApp, outra hora a gente fala de outra situação. Muito obrigada mesmo e volte sempre a ver mais. Imagina, eu que agradeço o convite e uma boa tarde a todos. Boa tarde. A Karen, que é advogada especialista em LGPD.